A Paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo e hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Wanderleia Moretti, que diz assim A Paz do Senhor, eu tenho hoje 42 anos, há dois anos tive uma experiência com Deus eu estava com um caroço grande e vermelho, me dando febre, esse caroço era grande e estava até atrapalhando eu andar então, num dia de terça-feira, dia da minha folga do trabalho, eu tinha comprado minha tintura de cabelo já tinha 40 dias que eu não pintava o cabelo nesse dia, falei com minha filha dizendo, filha, pinta meu cabelo aí ela falou, mãe, deixa pra mais tarde, mais tarde eu pinto e eu disse, ok então, passaram-se as horas naquele dia, era dia de culto na minha igreja mas, preciso contar que, uns dias antes disso eu me ajoelhei na igreja e o diabo colocou na minha cabeça que cabelo branco era nojento e funcionou, porque eu fiquei com vergonha dos meus cabelos brancos mas, voltando ao meu testemunho então, passou-se o dia e eu me esqueci de pintar o cabelo e minha filha também caiu a noite e eu fui tomar banho para ir para a igreja irmãs, quando eu comecei a lavar os cabelos uma voz, uma voz me falou assim com o passar da idade é natural que os cabelos se branqueiem o que não é natural é uma enfermidade no seu corpo essa voz era uma voz doce e calma era a voz do Espírito Santo eu olhei para um lado olhei para o outro e me lembrei eu estou sozinha nesse banheiro aí eu disse senhor, a partir de hoje eu não pinto mais o meu cabelo mas, não aceito essa enfermidade no meu corpo irmãs, no dia seguinte aquele caroço amanheceu murcho eu não tinha mais dor nenhuma eu vi a glória de Deus na minha vida fui trabalhar e quando me olhei no espelho do meu serviço minha cabeça estrelou de cabelos brancos irmãs, era como se tivessem jogado um balde de tinta no meu cabelo e naquele dia eu tinha falado com o senhor dizendo quero o cabelo branco mais brilhante e realmente meu cabelo é um grisalho que brilha é lindo e Deus me pediu esse propósito e eu fui curada para a honra e glória do meu Deus amém amém Amém.